Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores dos principais personagens do filme Aquaman. Eles me tornaram quem eu sou. Posso subir a bordo? Sim galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores dos principais personagens desse filme da DC Comics que chegou nos cinemas e que tá fazendo um sucesso absurdo. E a dublagem desse filme está espetacular e eu vou mostrar pra vocês aí os dubladores. Então chega de enrolação, esmaga o seu like, se inscreve no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e vamos aí pra tudo que interessa dessa dublagem. Começando pelo estúdio onde a dublagem foi realizada. A dublagem do Aquaman foi realizada nos estúdios Delarte. E a direção da dublagem foi feita pela diretora e dubladora Andréa Muruti. Já a tradução foi feita pelo Guilherme Menezes. Acredite, eu não sou rei. Você pensa melhor quando não está pensando. Beleza, vamos começar pelo nosso primeiro personagem, obviamente o Aquaman, o Arthur Curry. Que foi interpretado pelo ator Jason Momoa. Já no Brasil, o seu dublador é o dublador Francisco Júnior. Se queria me encorajar, não conseguiu. Eu fiz um videozinho na semana passada onde eu falei um pouco da carreira e das dublagens que o Francisco Júnior fez. Eu vou linkar o vídeo aqui no card pra vocês verem também. E uma dublagem que ele faz é do Onda Térmica no A Lendas do Amanhã. Ainda bem que a bala só rompeu a câmara de combustível secundária. Podia ter sido pior. Ainda bem que me fez aprender sobre cada circuito disso aqui. Além disso, ele dubla o personagem Kitani no Naruto Shippuden. Eu falo Shippuden e as pessoas reclamam. Verdade, mas neste caso eu não tenho escolha. Eu estou a mercê do Jutsu. Obviamente que a nossa segunda personagem é a Princesa Mera. Que é interpretada pela atriz Amber Hart. No Brasil, a sua dubladora foi a dubladora Luisa Palomani. Luisa Palomani já dublou uma princesa da Disney, que é a Merida no Valente. Eu sou Merida, primogênita descendente do clã Dunbrook. E pela minha própria mão, eu vou lutar. O quê? Além disso, ela também dublou outra princesa numa animação que fez bastante sucesso. Que foi a Bean na animação Desencanto. Beleza, gente. Tá tranquilo. Olha, essa risada sinistra vai ter que parar antes da gente ter uma conversa de verdade. Nesse filme, nós temos um principal vilão, que é o Rei Orme, que é o irmão do Aquaman. E ele é interpretado pelo ator Patrick Wilson. No Brasil, seu dublador foi o dublador Reginaldo Primo. Reginaldo Primo é um gigante da dublagem. Uma dublagem que ele faz que eu gosto bastante é a dublagem do Dean Winchester no seriado Supernatural. Escuta, Souza. Eu já vi muita coisa horrível. Coisa de pesadelo mesmo. Tá, mas você... Ah, você é um sonho bom. Além disso, ele dubla o personagem Walden Smith no Dois Homens e Meio. Vamos? Não, tudo bem. Eu olho ela. É mesmo? É claro. Sem problema. Um personagem que tem uma importância grande na trama é o Vulko, que foi interpretado pelo excelentíssimo ator William Dafoe. No Brasil, ele é dublado pelo excelentíssimo dublador Márcio Simões. Márcio Simões dubla um personagem que marcou muito a minha infância, que foi o gênio do Aladim. Obrigado, obrigado. O gênio da lâmpada. Outro personagem que tem uma importância na trama é o pai do Aquaman, o Tom Curry, que é interpretado pelo ator Tamoeira Morrison. No Brasil, seu dublador foi o dublador Júlio Chaves. Júlio Chaves já havia dublado um personagem da DC Comics, só que nas animações. Ele dubla o Arqueiro Verde na Liga da Justiça Sem Limites. Ei, eu sou o único nessa sala que não tem superpoderes. E tem uma coisa, vocês me assustam. E se você decidir machar até lá e cuidar de quem você acha que é culpado, quem vai te deter? Falamos do pai do Aquaman, agora vamos falar da mãe que é a Rainha Atlana, que foi interpretada de forma magistral. Que interpretação espetacular pela Nicole Kidman. No Brasil, ela é dublada de forma magistral pela grande dubladora Miriam Fischer. Miriam Fischer é uma gigante da dublagem, já fez vários trabalhos muito marcantes, mas ela é muito conhecida por ser a dubladora da Angelina Jolie. Enorme entre a gente. E ele continua aumentando. Com cada coisa que não dizemos um pro outro. No filme, nós temos dois vilões. O segundo vilão é o Arraia Negra, que é interpretado pelo ator Yaha Abdul Matem II. Que nome sensacional. No Brasil, seu dublador é o dublador Duda Ribeiro. Duda Ribeiro apareceu num quem dubla aqui, que foi o quem dubla do Arrow, porque ele dubla o Arrow. Eu faço o teste do polígrafo. O polígrafo é inadmissível. Na frente de um júri, eu faço o teste do polígrafo na frente dele. É ele que eu preciso convencer. No filme, nós temos um personagem importante, que é o Rei Nereus. Que é interpretado pelo ator Dolph Landry. No Brasil, seu dublador foi o dublador Ricardo Rossato. Ricardo Rossato participou da dublagem do DuckTales, dublando o personagem Zeus. Outro personagem que nós temos é o Jesse Kane. Que é interpretado pelo ator Michael Beach. No Brasil, seu dublador foi o dublador Guilherme Lopes. Guilherme Lopes é bastante conhecido por ter dublado o Mr. Satan no Dragon Ball Z. Não sabia que ainda existiam pessoas que não conheciam o grande senhor Satan. Mas vocês são os ignorantes. Dá pra ver que nenhum de vocês deve educar. Além disso, ele dubla o personagem Plankton no Bob Esponja. A partir de amanhã, eu terei a fórmula. E aí todo mundo vai comer no balde de lixo. E eu vou dominar o mundo. Todos saúdão. Uma ressalva aqui que eu quero fazer é que o Aquaman, o Arthur Curry. Ele faz umas participações ao longo do filme com flashbacks. Então a gente tem o Arthur Curry em uma parte do filme com 9 anos de idade. E ele quando teve 9 anos de idade, foi interpretado pelo ator Gangudur. No Brasil, seu dublador foi o dublador Enzo Duneman. Enzo dublou o Levin Granson na série A Casa da Raven. Ele vai fazer a escola toda rir da minha cara. É. Acho melhor a gente começar a andar separados lá na escola. Depois passa-se um tempo e a gente tem o Arthur Curry com 13 anos. E depois com 16 anos. Com 13 anos, ele é interpretado pelo ator Otis Danji. Já com 16, ele é interpretado pelo ator Kekoa Kukumano. No Brasil, tanto com 13 quanto com 16, ele é dublado pelo mesmo dublador. Que é o dublador Iago Machado. E o Iago Machado é bastante conhecido por dublar o Darwin no Incrível Mundo de Gumball. A escrita é a única coisa que diferencia o amor e a dor. A única diferença entre nós dois é... O seu fedor! Então é isso. Esse foi o Quem Dubla do Aquaman. Fechando o nosso ciclo de vídeos do Aquaman. Eu trouxe vídeozinho mostrando os bastidores. Vídeozinho mostrando a minha crítica. E um vídeo dedicado todo ao dublador principal, né? Que foi o Francisco Júnior que dublou o Aquaman. Onde eu falo mais um pouco da carreira dele. Todos os vídeos vão estar aqui linkados no final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de esmagar o like que é muito importante pra gente. Se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito. Compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de dublagem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.